E gritar, sou como uma pedra, palavras não me tocam e dentro é um bocão Porto a escorar, queria estar tranquilo, não aguento mais Minha situação, não me desligar, vai ser do meu lado Perfeito, essa desilusão, queria jogar um vinho E agora estou aqui, no bom desdolo Borracho e louco, é uns guria anos 90 A lenda, Karate Kid, Cláudia Raia Brigando com os celulares, na novela os jamais vistos Borracho e louco Baby, até hoje eu não sei, por que você foi embora Fechado com o Alex, o mito, a lenda, a promessa de bebê E agora estou aqui, não me desligar